Sexta lição. A Kabbalah. Senhor e irmão. A Bíblia deu ao homem dois nomes. O primeiro é Adão, que significa saído da terra ou homem de terra. O segundo é Enos ou Enoque, que significa homem divino ou elevado até Deus. Segundo a Gênese, é este Enos quem primeiro fez homenagens públicas ao princípio dos seres, e este Enos, o mesmo que Enoque, foi, segundo dizem, elevado vivo ao céu após ter gravado sobre duas pedras, que se chamam as Colunas de Enoque, os elementos primitivos da religião e da ciência universal. Este Enos não é um personagem, mas uma personificação da humanidade, elevada ao sentimento da imortalidade, pela religião e pela ciência. Na época designado pelo nome de Enos, ou de Enoque, o culto de Deus apareceu sobre a terra, e o sacerdócio começou. Na mesma época começa a civilização com a escritura, e os monumentos hieráticos. O gênio civilizador que os hebreus personificam em Enoque os egípcios chamaram Trismegisto, e os gregos Cádimos ou Cádimus, aquele que, sob os acordes da lira de Anfion, viu as pedras vivas de Tebas erguerem-se, e alinharem-se por si mesmas. O livro sagrado primitivo, o livro que Postel chamou a Gênese de Enoque, é a fonte primeira da cabala ou tradição ao mesmo tempo divina, humana e religiosa. Aí nos aparece, em toda sua simplicidade, a revelação da inteligência suprema à razão, e ao amor do homem, a lei eterna regulando a expansão infinita, os números na imensidade, e a imensidade nos números, a poesia na matemática, e a matemática na poesia. Quem acreditaria que o livro inspirador de todas as teorias, e de todos os símbolos religiosos, seria conservado até nossos dias sob a forma de um jogo composto por cartas bizarras? Nada é mais evidente entretanto, e corte de Jebelin, seguido depois por todos aqueles, que estudaram seriamente o simbolismo dessas cartas, foi no século passado, o primeiro a descobri-lo. O alfabeto e os dez signos dos números, eis certamente, o que há de mais elementar nas ciências. Reunia isso sinais dos quatro pontos cardeais do céu, ou das quatro estações, e terá o livro de Enoque inteiro. Porém, cada signo representa uma ideia absoluta, ou, se o senhor preferir, essencial. A forma de cada algarismo, e de cada letra tem sua razão matemática, e sua significação hieroglífica. As ideias, inseparáveis dos números, seguem, adicionando-se, dividindo-se ou multiplicando-se, etc., o movimento dos números, e adquirem sua exatidão. O livro de Enoque é, enfim, a aritmética do pensamento. Vosso na Santa Ciência.